Vem, vem, vem comigo, segura minha mão, te levo pra Veneza Mandou uma selfie só pra instigar, te lajei vermelhar Ela passa jogando pro pai Fica na mente o jeito que ela faz Dama da noite, vestido preto, bolsa da Louisville Ela usa mil mil, um monte de batom, uma taça de jean Posto o fotô me marcou no store, com a minha mané da Burberry O que eu passo e te busco mais tarde é Volk Te trouxe presente pra bolsa Double C No copo com gelo já gasto as doze Quer me impressionar, rebola no pole Sabe que eu sou o G Não te trouxe rosas, te trouxe o jardim Rebola do jeito que eu gosto, baby Curte o momento que eu trouxe, mãe Ainda tu senta, desce e sobe Falteiro do rubão me fala pra partir O progresso me chama, eu preciso ir Depois vou voltar com o dólar na mala Te levo pra Grécia ou então pra Itália O que eu passo e te busco mais tarde é Volk Te trouxe presente pra bolsa Double C No copo com gelo já gasto as doze Quer me impressionar, rebola no pole Sabe que eu sou o G Não te trouxe rosas, te trouxe o jardim Rebola do jeito que eu gosto, baby Curte o momento que eu trouxe, mãe Ainda tu senta, desce e sobe Falteiro do rubão me fala pra partir O progresso me chama, eu preciso ir Sabe que eu sou o G Não te trouxe rosas, te trouxe o jardim Rebola do jeito que eu gosto, baby Curte o momento que eu trouxe, mãe Ainda tu senta, desce e sobe Falteiro do rubão me fala pra partir O progresso me chama, eu preciso ir E aí Eu preciso ir